É isso aí galera, a turma não para, não para não, dessa vez a gente está no primeiro campeonato Maringaense de Três Tambores. É isso aí, aí você pergunta o que é um campeonato de três tambores? É isso que a gente vai descobrir porque a gente também não sabe. Você pode começar dizendo pra gente o que seria esse campeonato? Ele não quer falar, então vamos falar com quem quer falar e a gente vai descobrir agora. É isso aí, a gente vai começar a descobrir agora como que funciona esse esporte. Pra você que não sabe, a gente também não sabe. Como que você explicaria um pouco desse esporte? Como que funciona, quem pode participar? A prova dos três tambores é uma prova de cronômetro, ganha quem faz o menor tempo. São três tambores, eu viro o primeiro, o segundo e o terceiro. Quanto mais rápido e mais perto eu virar, menor vai ser meu tempo. E não pode derrubar o tambor? Não, se derrubar são cinco segundos de penalidade. E então o truque pra ganhar o tempo, ganhar dos outros competidores, é fazer bem próximo ao tambor e no final ali, tchá, tchá, tchá no cavalo. Tem que fazer o mais próximo e dar o melhor de si, entendeu? Uma criança de sete, oito anos já pode entrar na escolinha, sociedade rural, tem os treinadores em Maringá. E é isso, prova de muita explosão no cavalo, técnica, tanto o cavaleiro quanto o cavalo. É uma sintonia de movimentos pra poder tentar buscar o menor tempo. Anos de trabalho, anos de serviço, anos de treinamento pra poder chegar, pra poder ter um cavalo campeão. Não precisa ter um cavalo pra participar, né? Você pode, talvez, emprestar do amigo, alugar, o que a pessoa pode fazer? Ou ela tem que ter um cavalo pra participar? Não, não precisa ter um cavalo. Normalmente o treinador que a pessoa vai começar, tem aquele cavalo pra você poder iniciar. Mas a tendência é que o passar dos anos você ter o seu cavalo pra poder você fazer o conjunto e assim formar uma dupla pra poder tentar... Até porque um confia mais no outro, acaba tendo uma sintonia, né? É, tentar buscar o título sempre. Música A gente tá aqui com uma menina que acaba de deixar pra trás vários marmanjos aí, meu. É muito tempo de treino pra deixar todo mundo pra trás e ficar em primeiro lugar? Vai... Espera aí, só pra explicar. Qual categoria que você participou primeiro? Aqui é o unificado, tudo junto, o jovem e o amador. E você ficou em primeiro e deixou um monte de gente pra trás? Fiquei, né? Quanto tempo você treina? Há seis anos, mas fez cavalo uma semana. Eu vi que em uma das vezes que você foi em outra categoria, você derrubou o tambor. Isso pede de ponto, né? Não derrubei. Não? Olha só, ela não derrubou, tá? Foi outra pessoa que derrubou, então. Mas se você, por acaso, chegar a derrubar alguma vez na sua vida, o que acontece? O seu tempo aumenta em cinco segundos. Ah, tá. E se você derrubar ele e levantar de novo num kickflip, o que acontece? Não derrubou. Ele tem que cair os três em pé. Ah, tipo se ele fingir que cai e não cai? Cai e não caiu. Eu fiquei curioso. Qual que é a técnica? Você ganha na hora de fazer a curva no tambor, que ganha tempo, ou naquele final ali que você tchá, tchá, tchá no cavalo? Olha, é um conjunto só. Você tem que virar rápido e tem que correr pra você ganhar, senão... Não dá medo fazer aquela curva ali, cair do cavalo. Tem como cair do cavalo ali? Eu já caí muitas vezes, mas... Peraí, uma pergunta clássica. Você já caiu do cavalo? Lógico, todo mundo cai. A gente recebeu a informação de que esse esporte é um esporte muito elegante, muito requintado, porque a maioria das participantes são meninas. Você acha que é isso mesmo ou não é igual? Eu acho que é emocionante ver mulher correr, porque no meu ponto de vista é mais um esporte... É mais um esporte feminino. Esse aqui é o seu cavalo? Isso. Que cavalo que é? O nome dele? White Wars HE. White Wars HE. Isso. E qual que é a raça dele, você sabe? Quarto de milha. Quarto de milha. Você que não sabe o que é um quarto de milha, isso aqui é um quarto de milha, é um lindo cavalo, possivelmente custa mais do que você que tá assistindo. Uma pergunta, ele é macho, né? Ele é macho. Por que vocês fazem essas trancinhas pra sacanear ele? Porque senão eu me envolto na crina, eu pego red, crina e red, crina e... Banana tudo. E o que te levou a começar a praticar esse esporte? Só a última pergunta. Eu vim num rodeio e eu gostei muito, achei muito bonito e pedi pra minha avó me levar numa escolinha e eu comecei. O seu grande objetivo é ser a rainha do rodeio um dia? Meu grande objetivo é ganhar o nacional no feminino. É isso aí, a gente tá aqui com a mãe da Isabela, que a gente acabou de entrevistar, que acabou de ganhar o primeiro lugar aqui em uma das categorias. A gente quer saber de você, você não tem medo dela cair do cavalo e se machucar? Tenho, tenho muito medo. Eu rezo todos os dias, a todo momento, a toda prova, mas com certeza Deus tá ali. Mas também foi aqui na torcida, né? Esse peito é tipo, vai Isabela, vai Isabela! É, toca, vamos, empurra! Tá, toca, você que tava gritando toca ali, o que significa tocar? Não é violão que ela tá no cavalo. Então, tocar é, bater perna, reio, espora, tudo que tem direito. Esse foi o primeiro campeonato de três tambores de Maringá, onde rolou muitas orações num clima de muita aventura. É isso aí, como você pode ver, as mulheres dominam esse esporte. Será que um dia o homem vai chegar a passar na frente? Descubra isso nos próximos episódios.